Mano, pra poder comprar, você tem que ver o anúncio na TV. Do contrário, não vai poder comprar e o cachorro fica fora só durante o dia. A noite, coloca ele pra dentro. E aí, galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. E voltamos aqui com Ravensman Free as a final tal. Vamos contemplar aqui nossa casa vazia, beleza? Deixa eu ver aqui se vai chover amanhã ou não. E quando vai ser o próximo evento? Ih, só dia 20. É o evento da vaca, nem vaca eu tenho, cara. Falando em vaca, vamos ver aqui se dá pra mim comprar uma. Cara, eu vou comprar a vaca. Vamos lá comprar a vaca. Começar a cuidar de uma vaquinha. Ih, caramba, eu tenho que ver também os itens de tirar leite da vaca, né? E também o sino. E também tenho que ver o curral, cara. Nossa, tem muita coisa pra fazer nesse vídeo. Beleza. Inclusive, regar isso aqui. Cara, eu não chove nunca, cara, nesse jogo. Incrível, incrível. Nessa minha conta aqui não tá chovendo nunca, cara. Putz, grila, mano. Cara, eu acho que dá pra contar nos dedos a ver se que choveu. Dá sim, com certeza. Não tem nem... Beleza, beleza. Ah, mas o porquê tá no verão, né? Ah, beleza. Eu acho que na primavera choveu bastante. Não foi, nem lembro. Ok, eu estou confundindo com a outra série. Porque na outra série eu tô na primavera. Na série do Havessman eu tô na primavera e não tá chovendo nada, cara. Aqui eu tô no verão e é compreensível não tá chovendo, né? Afinal, verão e tal. Sol, blá, blá, blá. Ok, deixa eu acabar de regar isso aqui. Isso aqui é... É... Milho, né? Hum, beleza. Bom, já que amanhã não vai chover eu posso deixar minhas galinhas aí. Ok, deixa eu regar tudo aqui. Ah, deixa eu regar mais abacaxi. Olha esses abacaxi aqui, cara. Mano, eu preciso botar esse negócio logo em ouro, cara. Sim, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho no curral aqui. Eu quero comprar uma vaca. Vamos lá. Ih, caramba, deixa eu usar o... Deixa eu usar a foice, cara. Que eu preciso dar upgrade na foice também, né? Ela, apesar de tudo, ela é uma ferramenta também. Então, vou precisar dela. Ah, afinal, quando eu pegar as ferramentas amaldiçoadas, eu vou precisar dela pra coisar aqui. Ih, caramba, eu tô quase morrendo já. Arrego, harvest. Você tá muito fraco, meu filho. Preciso comer mais feijão. Tá, vou limpar essa área aqui que eu quero fazer um curralzinho aqui. Inclusive, quero deixar meu cavalo aqui também, cara. Cadê? Cadê? Martelo, ó. Beleza, agora machado. Deixa eu tirar esse tronco daqui. Três já tira, né? Beleza. Três. Isso. Tá, deixa eu botar de volta a foice. Ai, meu Deus, eu fiquei azul. Já? Caraca, velho. Meu Deus, cara. Já fiquei azul. Ih, a música até começou a ficar meio esquisita, hein? Deixa eu... Deixei lá comprar minha vaquinha. Ah, eu não terminei o curral. Não, não. Eu vou comprar a vaca, vou deixar ela um dia aí enquanto eu acabo o curral, tá ligado? Ó, a música tá meio esquisita. É máscara que a música fica assim. É, beleza. Ó. Querendo falhar, tá ligado? Tá, vou precisar disso aqui. Dois mil. Caraca! Pô, velho. Tu rouba pra cacete. É o velho mambeiro aí. Beleza. Vamos deixar o velho mambeiro aí. Vamos embora daqui. Preciso comprar agora uma vaca. A escova eu já comprei, não foi? Foi. Que eu comprei pra escovar o cavalo. Tranquilidade. E aí, meu velho? É o Barley. Está procurando algo para comprar? Sim, meu velho. Quero uma vaca. Vai não me arar um animal pra mim? Sim. Cara, aqui não. Vou colocar aqui. Bota... Ah... Cara, bota qualquer coisa aí, velho. Botar tutu. Bota tutu aí. O nome da vaca. Faça a primeira vaca, ok. Sobrou três mil. Isso aqui eu compro. Eu vou comprar. O sino. Vou deixar já equipado. Beleza, vamos lá. Aqui o sino, eu não usei muito na outra série, porque eu não fiz curral na outra série. Mas nessa série aqui eu... Ih, fui mal aí. Bati no microfone aqui. Coçando meu nariz aqui. É beleza. Cara, deixa eu ir nas fontes termais pra tirar esse... Essa coazul, cara. Tá me incomodando um pouco. E a gente tá a música meio... Meio... Como é o nome daquela creepypasta do Pokémon? Esqueci agora. Lavandertown, é. Essa porcaria mesmo. A música de Lavandertown aqui no Havestmon, ok. Deixa eu passar pra cá. Ah, aproveitei pra pegar essas graminhas, né. Mas eu não vou entregar pra Maria hoje não, tá? Eu vou dar um tempo com a Maria. Pelo menos por hoje, né, que eu tô trabalhando um pouco mais na fazenda. Beleza. Deixa eu ficar um pouco aí. Isso, baixa a cabeça mais uma vez. Isso, baixa, baixa, baixa. Aí, pronto, sai. Eu vou pegar essas... Essas ervinhas pra vender, mas eu não vou entregar pra Maria hoje porque... Eu tô trabalhando na fazenda, tá ligado? Eu não vou na cidade, não. Não, não quero me conectar com Gamecube. Eu vou pegar as graminhas só pra vender aqui. Beleza. Eu acho que uma dessas cura, né, o HP? Não sei. Cara, muito chato, velho. Ele tem que ficar jogando essa flow pra deusa, mas é melhor do que jogar no chão. Que os cidadões não vão gostar, né? Os cidadões da cidade de Havestmon. Beleza. Deixa eu botar o machado aqui. Eu quero quebrar essas pequenininhas, cara. Porque eu vou precisar de madeira daqui pra frente. Além de fazer o curral, eu vou precisar crescer minha casa, né? Tá, eu vou quebrar mais... Só um tronco, vai. Eu vou quebrar dois por dia que tá safo já. Beleza. Deixa eu vir aqui no Gots pra ver se ele tá aberto, cara. Tá fechado. Ele fecha no domingo, né? Não, ele não fecha no domingo. Ele só tá fechado só de zoeira mesmo. Safado, sem vergonha. Beleza, vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra faz... Eita, deixa eu quebrar isso aqui. Deixa eu voltar aqui pra fazenda que eu vou fazer meu curral. Ai, caramba! Eu esqueci de comprar comida pra vaca. Meu Deus do céu. Eu não acredito numa coisa dessa. Minha vaquinha querida, eu vou ter que te botar pra fora. Não tem comida no estoque. Eu vou ter que botar ela pra fora. Deixa eu fazer esse curral. Tá, pra quem não sabe, quando a vaca tá aqui fora, ela come essa grama, tá? Que você deixa plantado. Então, eu vou ter que botar a vaca pra fora porque eu tô sem comida, cara. Eu vou fazer desse tamanho, vai, o curral. O curral tá bom desse tamanho. Por enquanto, né? Depois eu vou fazer muito maior que isso. Muito, eu quero fazer esse espaço completo aqui só de... Só do curral, tá ligado? Vai dar trabalho pra cuidar das vacas? Vai dar trabalho pra cuidar das vacas. Mas... É a vida, né? Cuidando aqui da fazenda, fazendeira e tal. Temos que cuidar dos animais, então. E uma coisa também, eu tenho que fazer a portinha disso aqui de pedra. Porque uma hora ou outra a madeira vai quebrar. Então, quando ela fica meio quebrada assim, não dá pra pegar ela. Não dá pra pegar ela. Então, eu tenho que fazer a porta de pedra. Deixa eu... Cara, eu acho que eu peguei uma madeira mais. Deixa eu botar essa aqui. Pegar essa e colocar aqui, ó. Tá, é o seguinte. Deixa eu pegar umas pedras aqui. Essa aqui tá boa. Ó, rapaz. Que bonitinho que ficou nosso curral. Lembrando que quando eu fizer o jardim aqui, cara, vai ficar um espaço pro curral e outro pro plantações. E vai ficar um fantasma. Eu vou ver o que eu vou fazer com ele, vai. Deixa eu pegar aqui o sino. Toca o sino pequenino, sino de Belém. Ih, cacete. Toca o sino... Da fadiga também. Bora. Bora, vaca burra. Isso. Vamos lá, saindo pra fora. Pra fora, minha filha. Cara, eu não vou ficar tocando esse sino muito, não. Porque se não, eu vou ficar com... Eu vou ficar cansado rápido. Ih, Maria. Deixa o curral fechado. Caramba. Caramba. Vacilei. Eu devia ter deixado... Ah, legal. Ela veio pra dentro. Ah, não. Vaca maluca dormiu na frente do curral. Para de tocar esse sino. Beleza. Vou botar a vaca aí. Já que a manhã não vai chover, deixa ela comendo a grama aí. Nossa, que bonitinha, rapaz. É a nossa vaquinha. Vou fazer o seguinte agora. Deixa eu ver se eu consigo limpar uma parte desse... Esse matagual que tá aqui fora, cara. Ah, não. Velho, fiquei azul. Vou acordar tarde. Já era. Barro, 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 barro. Ah, eu tenho que vender as graminhas, né? Que tá no meu inventário aqui. E eu esqueci de colher os ovos também. Fiquei aqui ocupado cuidando da vaquinha. Mas beleza. Ah, tocou o sino aí. Sino pequenino, sino de Belém. Caraca, doido. Beleza, vamos lá. Deixa eu... Deixa eu cuidar aqui das galinhas. Meu cachorro tá aqui fora. Eu tenho que botar ele para dentro. Pera aí, cachorro. Eu vou te levar para dentro. Calma aí. Beleza, pega o cachorro aqui. Ih, faltou a comer, não foi? Esse cachorro, cara. Eu tenho que ficar levando ele todo dia para fora, cara. Eu vou deixar ele todo dia ali com as galinhas. Ah, eu já... Eu já aceitei que eu vou acordar tarde, cara. Não tem como não. Ih, maluco. O cavalo, cara. Pô, esqueci o cavalo. Sacanagem não, viu? Vamos lá. Esqueci também de escovar a vaca. Deixa eu ver aqui. Beleza. Bom, para você também, rapá. Está aí o cavalo dormindo em cima do feno aí, bonitinho. Tá. Então agora eu vou dormir. Amanhã eu tenho que entregar os itens para a Maria. Regar a nossa plantação, é claro, como sempre. Ih, eu esqueci dos anões também, cara. Segunda-feira é aberto o mercado, né? Acho que é fechado domingo e terça. No caso, hoje é fechado o mercado. E terça. Então, cara. Eu acho que domingo e terça... Dormiu demais. Domingo e terça eu vou tirar esses dias para cuidar da fazenda, tá ligado? Fazer sempre... Dar uma limparada na fazenda, cuidar dos animais. Não vou nem na cidade, tá ligado? Tipo isso. Os milhos cresceram ali? Será que dá para colher já? Olha aí a trap, rapá. Já é... Muita gente achou que eu ia jogar o ovo no chão, né? Não. Uh, agora eu quase joguei, hein? Meu dedo chega arrastando no Z aqui. No B, no A, no A, no A. Ah, para quem entrar aqui? Beleza. É o seguinte, deixa eu vender logo esses ovos. Que eu vou lá na... Eu vou ter que falar com Maria, cara. Ok, ok. Tenho que ver se esses milhos cresceram. Não, não, não. Ainda está no último estágio. Depois disso aí eles crescem. Beleza. Eu vou aqui na floresta pegar as graminhas para entregar para a Maria. Tranquilidade. Aquela verde eu não posso entregar para ela. Beleza. Vou quebrar uma madeirinha aqui. Cara, todo dia eu estou acordando tarde, né? Todo dia eu estou acordando de 8 horas. Aqui no jogo. Porque na vida real eu acordo todo dia de meio-dia. Beleza. Eita, pura. Vamos lá, deixa eu subir ali na... Aqui em cima. Cara, eu acho que eu vou quebrar o tronco daqui, né? Esses dois troncos. Aí eu não preciso ficar... Eu não preciso ficar jogando essa flor para a deusa, né? Tá, deixa eu quebrar essas madeiras aqui. Eu vou quebrar essas duas todo dia, tá ligado? Só para pegar madeira mesmo. Beleza. Passou um paninho no rosto aí. Ainda tenho que regar as plantações lá de casa. O que eu tenho mais para fazer? É, acho que é isso, né? Cuidar da vaca, do cavalo. Das galinhas eu já cuidei. Beleza. Pelo menos as galinhas, cara. É a guerra todo dia, tá ligado? Tipo assim, é a primeira guerra que eu mato todo dia. Porque eu vou trazer meu cachorro para cá, para fora. Para ele ganhar mais coração. Aí eu aproveito e cuido das galinhas. Espera aí, deixa eu ver quantas ervas eu fiquei. Três. Deixa eu botar mais uma. Beleza. Vamos lá falar com a Maria. E com os anões, é claro, né? Não esqueci dos anões. Todo dia entregando um item para eles. Está de boa. Uma hora, cara. Eles vão crescer hoje 10 corações. Uma hora eles crescem. Não precisa ter pressa. Estou na maciota aqui, na maior tranquilidade. Ih, é fechado hoje, né? Barro. Deixa eu ver aqui o... Ela está aqui, ó. Beleza. Uh, coração azul, mano, né? Pode crer. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... É, a biblioteca está fechada. Deixa eu ver se eu posso subir aqui. Posso não. Para me subir aqui, acho que eu tenho que ficar amigo dessa Ana aí, cara. Ela vai deixar eu subir aí. Não, mas eu acho que quando eu me casar com a Maria, eu acho que... Eita, passei direto para o mercado. Vou comprar 7 farinhas. Ah, não. Eu comprei só uma. Merda. Comprar 6. Beleza, já tem uma aqui. Tranquilidade. Deixa eu ver aqui um negócio aqui para me plantar, cara. Eita, fui mal batido no microfone de novo. Beleza. Grama. Eu vou comprar 3. 3, é? 3 ou é 4? Não, vou comprar 3, velho. Porque eu vou plantar mais lá na minha fazenda. Beleza, deixa eu vir aqui nos anões. Eu tenho que falar com eles. Inclusive, o inscrito falou aí que cada graminha corresponde a uma não, tá ligado? Eles gostam de cada graminha da cor. Eu já sabia disso, mas é uma coisa para relembrar, né? E tal. Por exemplo, essa vermelha aqui eu posso entregar para esse aqui. Ou é para o chefe? Não, acho que é para esse aí mesmo. Tá, vamos entregar aqui a farinha. Chique. Buloso. Ativo. E esse aqui, quem é? Eu quero saber quem é esse. É o valente, rapaz. Ok, ok. Laranjinha aí. É o mestre, o chefe, né? O picão das galáxias daqui do bosque. E o tímido. Beleza, deixa eu ver aqui como é que está meu... Tá. Erva vermelha. É vermelha, então é para o chefe mesmo, cara. Bom, a coisa que eu devia fazer é entregar itens para o cárter, né? Para ele liberar a entrada lá de trás. Para ele pegar as trufas quando eu estiver no outono. Bom, eu vou ver... Eu vou dar uma pesquisada na internet do que o cárter gosta. Mas eu acho que ele gosta de tudo que tem na fazenda, né? Eu acho que um ovo por dia entregando para ele já está safo. Vou ficar amigo dele. Ahn... É isso aí. Deixa eu vir por aqui. Tá, peguei as graminhas tudo. Agora é só cuidar da fazenda aí. Tá safo. Cuidar da fazenda, eu digo, é... Ih, eu tenho que comprar comida também, né? Deixa eu ver se está aberto aqui essa porcaria. Ai, fechado. Pô, segunda-feira quase estou fechado aqui, né? Essa porcaria. A biblioteca é fechado. O bar ali também é fechado. Eu não sei o hospital. Acho que o hospital é aberto todo dia. Não, eu acho que não, hein? Tá, a madeira eu já quebrei, né? Eu vim por aqui só para cortar caminho. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte agora. Deixa eu vender essas graminhas. E eu tenho que cuidar da vaca. Ah, eu tenho que ver se vai chover amanhã, né? Pô, eu nem olhei. Nem olhei aqui no... Na verdade, eu acho que eu olhei, mas não lembro o que era. Cadê o tempo? Ah, tá aí. Beleza, vai fazer sol. Tranquilidade. Deixa eu cuidar agora dos bichos aqui de baixo. Cadê? Aqui. Escovinha. Eita, vaca, bichico. Comeu tudo. Ó, tá vendo? Ela vai comendo a graminha, ó. Vai ficando os espaços vazios. Ela vai comendo. Tá bom. Então era um três mesmo. Vou falar o cavalo aqui. Cara, vou botar o cavalo para fora também, véi. Para fora também, cavalo. Deixa eu ver se ele fica no... Eu acho que não. Acho que ele pula, cara. Essa bagaça aqui. Cara, acho que esse cavalo pula aqui, véi. Eita, lá vai o cavalo embora. Eita, Jesus. Vem cá, cavalo. Sai pra onde, duro? Não, cavalo. Parece um burro, né? Caraca, duro. Uma éguazinha. Vamos lá, desce. Eu quero ver... Ah, não. A vaca já foi embora, foi. Putz, guerrila. Ah, foi não. Tá ali no cantinho. Isso, vaca muito obediente. E, cara, eu acho que eu quero fazer esse curral grande para não ter esse problema de animal fugindo, tá ligado? Tipo isso. Isso aqui tá pronto? Não. Tá, vamos lá. Deixa eu regar tudo aqui, né? Tá faltando fazer isso. Essas gramas eu não vou plantar agora, cara. Eu vou deixar pra plantar. Caraca, que merda que foi essa? Eu reguei... Reguei a caixa de vender os itens. Beleza. Tô meio maluco aqui. Ravest muito drogado, como sempre. Ok. Muito leucão de pedra. Pô, esse tomate do meio, cara. Que merda. Não dá pra colher. Cara, deixa eu ver quantos corações estão com os anões, cara. Porque se tiver com três, eu já contrato eles. Não. Tá com dois. É isso aí. Tá com dois. Deixa aí. Deixa aí com dois. Eu acho que eu vou deixar completar os cinco corações antes de contratar eles, cara. Porque vai demorar. Porque se eu ficar contratando eles, eu não vou poder entregar os itens. Aí vai ficar ruim de crescer o coração de novo. É, eu já tô cansado aqui, velho. Vamos lá. Essa regação é que deixa eu cansado, mas beleza. Ahn... Vamos lá. Deixa eu já encher o regador aqui. Ah, eu tenho que crescer mais esse... Tenho que crescer mais esse... Esse curralzinho que eu fiz, cara. Tem que deixar ele grandão, velho. No caso, quando eu for fazer o jardim, eu vou deixar só o meio. O meio que eu vou fazer uma pixel art, né? Ficar bem legal. Plantar umas florezinhas e tal. E do lado esquerdo, né? Acho que esse é o lado esquerdo. Pelo menos do meu ângulo aqui de vista, que eu tô vendo do computador, tá do lado esquerdo. Eu vou fazer tudo de curral. Fazer um curral grandão só pra vaca. E ovelha, né? No caso, eu quero comprar ovelha depois. Ah, não! Peguei essa porcaria. Deixa eu ver aqui. Ah, cara, eu vou aproveitar que eu não fiquei azul e vou dormir, cara. Só pra não acordar tarde amanhã. Cuidei de todo mundo. Ah, eu tenho que pegar o meu cachorro, né? Putz. Não posso esquecer do cachorro. Sai daí, galinha. Sai daí, galinha. Vem cá, cachorro. É isso aí, galera. Jogando direito, né? Excelente. Finalmente. Finalmente, Harvest, seu maluco. Deixa eu dormir aqui. Se eu jogar Harvest, eu tô muito doido. Beleza, não dormi demais. Que bom. Amanhã vai fazer sol de novo. Que bom também, né? Ah, deixa eu pegar já o cachorro aqui. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve aí pra não perder mais nenhum vídeo. Grande abraço e fui!